O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, vistoriou nesta segunda-feira as instalações do Hospital Veterinário Municipal, anexo ao Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Rui de Ramos. Pessoal, um bom dia, uma boa semana para todos vocês, começando esta segunda-feira com algo que é extremamente importante e está chegando na nossa cidade, a nossa clínica e hospital veterinário, que ao meu lado, secretário da saúde, responsável pelas zoonoses da cidade, o doutor Geraldo Réper, e o secretário de Inclusão Pessoa com Deficiência e também de Proteção Animal Pericardial. Como vocês podem ver as imagens, aqui vai ser a nossa clínica veterinária. Então, toda a triagem será feita aqui neste espaço e, ao lado, nós já temos toda a estrutura para fazer as cirurgias, então a clínica e, aqui ao lado, o hospital veterinário. O doutor Geraldo, muito bem, aliás, adaptações aqui de primeiríssimo mundo e uma expectativa importante para a gente atender os animais, especialmente das pessoas de baixa rede da nossa cidade. É, prefeito. A ideia é que a gente consiga dar bastante atendimento, bastante animais e que a gente consiga atender, em geral, quase todos os casos para a população de baixa rede. Muito importante. Peri, você que tem dedicado a trajetória, boa parte dela, na proteção animal. É um grande sonho que vai se realizar, não para você, você é a porta-voz disso, mas para a população que tanto espera ter serviço público em São Bernardo. Prefeito, eu conheço muitas estruturas de hospital veterinário, sem dúvida nenhuma, mas são uma das maiores para atender aquela população que não tem condição. Isso é o mais importante da gente conseguir ajudar as pessoas que estão em situação muito difícil. Além da clínica e do hospital, o castramóvel que já está atuando vai continuar trabalhando nos bairros. É mais serviço, não é mais do mesmo. É mais serviço com mais qualidade para atender os animais de São Bernardo do Campo.